Se um dia eu puder acordar Do seu cabelo e te olhar pelo espelho Tirando a roupa Se eu tivesse o poder de te ter só pra mim Assim será que ia fortalecer o romance Enfim, pra que que eu fui me apaixonar Por você que me fez despertar esse amor Foi você quem me fez despertar esse amor Foi você quem me fez despertar esse amor Se um dia eu puder acordar e te ver ao meu lado Embaixo dos lençóis Sentir a minha pele entrelaçada em sua coxa E a sede entre nós Curtir o cheiro bom do seu cabelo E te olhar pelo espelho Tirando a roupa Se eu tivesse o poder de te ter só pra mim Assim será que ia fortalecer o romance Enfim, pra que que eu fui me apaixonar Foi você quem me apaixonar Foi você quem me fez despertar esse amor Foi você quem me fez despertar esse amor Esse amor Foi você quem me fez despertar esse amor Esse amor Foi você quem me fez despertar Esse amor Mas se um dia eu puder acordar e te ter ao meu lado